Fala pessoal, mais um canal de Youtube, hoje mais um vídeo para vocês, uma nova atualização aqui no Rodoglão, nova atualização aqui no Rodoglão, nova atualização, que lançou tem mais novas palavras que eu descobri no Rodoglão, e tá escrevendo aí, ó, você quer aprender, as palavras estão no Rodoglão, olha aí, ó, ele é VIP no, não, VIP não, eu não sei, gente, eu já vou ficar com vocês, tá, gente? Voltei, gente, ó, chegou umas novas palavras de capacete, o nome do negócio é assim, ó, ó, tá vendo? É assim, ó, ó, assim, e B, A, G, ó, eu vou colocar o 3, o 3, o 3? B, 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 B É o negócio da barrinha da data. Aí coloca esse B, A, G. Aí. Tá lá, do iPhone. E do capacete? Do capacete é assim, ó. Colocou o capacete e o entregador. Aí, ó. Foi, Léo. Foi, Léo. Foi. Foi. Léo, foi. Você tem que andar, mas o que vai? Que buggy é esse, que eu fiz? Olha o buggy. Não sei se você não pode ver, não. Vé. Toma aí, gente. Peraí, gente. Toma aí, ué. Não sei se você tem capacete. Pode tentar reiniciar aqui. Reiniciar. Porque eu não consegui ter o capacete. Vamos. Ainda vou sim, ó. Qual é a primeira? Qual é a primeira? Não, capacete. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Ela tem que subir naquela escadinha Não, não, aquele negócio Do chão Aí, ó Viu, gente? Dá pra fazer RP Gente, deixa o like e compartilha Deixa eu dar uma foto aqui Que vai ficar bonito Que isso? Ele tem que colocar a moto aqui dentro Que é isso? Que bizarro Tá doido, Deus? Que isso? Aqui, que que é isso? Bolsa? Que bolsa? É mochila Mochila, bolsa Vou mudar a minha foto do canal Acho que é bonito eu colocar isso Deixa eu compartilha Fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Obrigado.